Se eu acho que nesse conflito a aviação está tendo... Não, eu acho que esse conflito a aviação ficou num plano mais secundário. Pela densidade de defesas aéreas e por um outro fator também que eu acho muito importante. A própria filosofia russa de usar muito a artilharia, gente. Quando começou essa guerra, o pessoal não entendeu. Mas cadê a aviação russa? O russa acha o seguinte, quanto é que custa para você jogar aí 500 quilos de explosivo numa posição inimiga com o buzeiro e com o avião? Sendo que avião você só tem uma chance de errar, com o buzeiro você regula o tiro. Tá certo, com o avião o alcance é maior. Mas nos combates a curta distância, que é o que está acontecendo hoje em dia, a artilharia prevalece. Outra coisa também, vocês têm que olhar. O russa tem uma quantidade muito grande de mísseis com um grau de destruição razoável, gente. Então, a penetração deles a fundo nas linhas de defesa ucranianas é satisfatória, sem correr o risco de você perder um piloto. Então, a gente precisa analisar todas as componentes dessa guerra, né? Exatamente, o modo de guerra oriental sempre foi priorizar a artilharia. Bahia curtindo o carnaval, pô, vocês estão de sacanagem. Qual linha tinha que se arrebentar? Ô Felipe, é o seguinte, na cabeça do russo, isso é a minha visão, eu posso estar errado no que eu vou falar pra você. Mas na cabeça do russo, como é que eles enxergam essa guerra? Eles sabem que o Ocidente não tá dando tudo. Não tá, é um fato. Vamos ser honestos, a gente tem que ser honesto. A OTAN foi bem muquirana com a Ucrânia, deu muita coisa, só não deu o que a Ucrânia precisava, é uma realidade. Ela não deu o que a Ucrânia precisava, e a Rússia sabe disso. Então, eles estão mais ou menos numa coisa de equilíbrio ali, né? Pois é, o que os usos gastam em munição, mas exatamente, mas é que tá, né? O cara precisa de tudo, cara. Aviação de longo alcance, mais munição, tropas que ela tá perdendo muito. Vocês viram aquele vídeo que eu falei do Chris Cuomo ali, daquele caso do garoto de 16 anos que foi pra trincheira?